Olá pessoal, meu nome é Nes Dias e hoje eu vou estar ensinando como configurar as cores do Windows 10, perfeito? Então vem aqui na barra de tarefas, menu iniciar, posiciona o ponteiro do mouse sobre ele e dá apenas um clique com o botão direito do mouse. A gente abre essa janela, a gente vem em configurações e vai dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Aberta aqui as configurações do Windows, a gente vem em personalização e vai dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Aberta a personalização, a gente vem em cores e vai dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Aberta as cores, a gente vai estar fazendo algumas configurações. Vamos ler um pouquinho? Escolher a cor Escolher automaticamente uma cor de destaque em minha tela de fundos Pessoal, esta opção, quando você marca ela É escolher automaticamente uma cor de destaque em minha tela de fundo O que acontece? Bem pessoal, a imagem que tiver no fundo da sua tela de trabalho É a imagem que vai refletir se você configurar automaticamente No meu caso aqui, a minha imagem de fundo da minha área de trabalho A imagem do símbolo do Windows 10, perfeito? Windows 10 azul Então, quando eu escolho esta opção A imagem que tiver no fundo da tela de trabalho É que reflete tanto nas bordas quanto nos títulos dos aplicativos, perfeito? Como por exemplo, aqui em cima, vocês observam que está tudo azul A barra de tarefa também, perfeito? A barra toda azul E por aí vai Aqui embaixo aparecem as cores mais recentes que a gente usou E tal, no meu caso, que eu usei essas cores aqui, mais recente Na parte de baixo tem uma coleção muito grande de cores Vamos dar uma olhada Olha a quantidade de cores que tem Muitas cores Muitas cores mesmo Tem para todo gosto Então basta você escolher uma cor que você gostar, que te agradar E dar um clique Vamos marcar aqui o vermelho Só dar um clique com o botão esquerdo do mouse Sobre a cor que você queira Automaticamente Todas as bordas e os títulos E as barras dos títulos Muda de cor também A barra de tarefa também mudou de cor Ficou vermelha E é isso pessoal Você pode escolher a cor que você queira Aqui embaixo ainda tem mais cores ainda Cor personalizada Vamos dar um clique aqui para nós ver Basta dar um clique com o botão esquerdo do mouse Aqui abre muitas opções de cores Você pode escolher milhões de cores aqui Das que tem aqui Perfeito pessoal Olha pessoal Você pode variar de todas as cores das milhões que tem aqui E encontrar uma que te agrada Perfeito Se você posicionar alguma cor que você goste Que te agrada Então perfeito Você vem em concluído E dá um clique com o botão esquerdo do mouse Pessoal Mas essa parte personalizada É só se você Não encontrar uma cor aqui em cima Que te agrada Agora se você encontrar alguma cor Aqui em cima que te agrada É só você marcar ela Perfeito Dessas muitas que tem aqui Agora se não te agradar Você então Faz uma cor lá que te agrada E coloca no seu computador Aqui embaixo tem mais opções Efeitos de transparência A minha aqui está ativada O que quer dizer isso pessoal Vou mostrar agora na prática Pessoal Dê uma olhada na minha barra de tarefa Dá até para ver As letrinhas Que estão do outro lado da barra Está vendo Vou levantar aqui Essas mesmas letras aqui Olha lá Dá até para ver ela As letras Perfeito Agora Deixa eu desmarcar a transparência Só dou um clique com o botão esquerdo do mouse Desmarquei a transparência Agora olha Não dá para ver as letrinhas mais do outro lado Perfeito pessoal Ela funciona em todas as barras Praticamente Não só na barra de tarefas Mas nas barras também Em volta Em cima dos títulos Também Perfeito Aí pessoal Aí fica a seu critério Se você vai colocar Efeito de transparência Ou não Mostrar cor de destaque Nas superfícies A seguir Iniciar Barra de tarefas E central de ações Esse aqui é o local Onde você quer que As cores que você escolher Apareça Barra de títulos também Perfeito Você escolhe Basta dar um clique com o botão esquerdo do mouse Se ele estiver desmarcado assim Então você ativa ele Aqui mais embaixo pessoal Escolher o modo de aplicativo padrão Você pode escolher A cor claro Ou a cor escuro O meu é escuro Vocês percebem que é preto Então O meu é escuro Agora se você quiser escolher a cor clara É só dar um clique aqui Com o botão esquerdo do mouse Vamos lá Eu vou fazendo o meu aqui Só para vocês verem que muda Olha aí pessoal Fica totalmente claro O contraste com o vermelho O branco e o vermelho Dá um contraste muito forte Perfeito Pois é pessoal Aí fica a seu critério e gosto O meu aqui Eu costumo marcar escuro Perfeito Olha como o escuro Dá um contraste diferente Também muito bacana Perfeito E a última opção aqui Configurações de alto contraste Vamos dar uma olhada Basta dar apenas um clique Com o botão esquerdo do mouse Pessoal Aqui na opção de alto contraste Vamos escolher um tema aqui O nosso está marcado aqui Nenhum né Mas para você escolher um tema Basta você vir aqui no Vzinho E dar apenas um clique Com o botão esquerdo do mouse Temos aqui umas opções Temos alto contraste número 1 Alto contraste número 2 E preto em alto contraste E branco em alto contraste Vamos marcar aqui Alto contraste número 1 Só para dar uma olhada Basta dar apenas um clique Com o botão esquerdo do mouse Aí pessoal Se você optar por marcar o alto contraste A cor dos textos Vai ficar amarelo Dos hiperlinks vai ficar roxo Dos textos Desabilitados vai ficar verde Textos selecionados Eles podem ficar verde Ou branco Texto do botão E a tela de fundo Vai ficar escura Perfeito? Vamos fazer uma demonstração? Para escolher é só vir Em aplicar E dar um clique Com o botão esquerdo do mouse Perfeito? Aí pessoal Já dá para ter uma noção Várias cores diferentes Em todos os lugares Quando a gente passa Está vendo o mouse As cores vão mudando Perceba aí Essa é alto contraste Número 1 Perfeito pessoal? A tela de fundo Fica totalmente escura Vamos ver a barra de tarefas Olha a barra de tarefas Como é que fica Totalmente diferente Muito diferente mesmo Olha o menu iniciar Como é que fica O contraste das cores Perfeito? Olha as configurações Como é que fica As cores Então pessoal Existem muitas cores Muito jeito De a gente brincar Com as cores Eu só fiz uma demonstração Aqui Para vocês verem Vocês podem estar usando Qualquer tipo de contraste Esse aqui é o 1 Esse aqui são os contrastes Mas Fica a gosto E critério de vocês Vamos tirar aqui Basta vir aqui no V E marcar em nenhum Vem em aplicar E aplica A gente tira o contraste Bem pessoal Tiramos o contraste Vamos voltar lá Para as cores primárias Basta vir aqui Basta vir aqui nessa setinha E dar apenas um clique Com o botão esquerdo Do mouse Bem pessoal Voltamos então Para as cores primárias E Você pode Como eu disse Está brincando Com as cores Do seu computador Da forma que você queira Você querendo ficar Só com as cores primárias Fica a seu critério E seu gosto Se quiser colocar contraste Também fica a seu critério E gosto Lembrando que você Pode brincar Com as cores Da forma que você queira Pessoal Esse foi o vídeo de hoje Se gostaram Dá um joinha Para nós Compartilhe os nossos vídeos Se inscreva no canal E até o próximo Fiquem com Deus